Hoje é o dia mundial do sushi, então vou te mostrar como eu preparo o meu futomaki, que é esse sushi recheado com várias coisas. A gente vai começar preparando o arroz para sushi. Você precisa lavar bem até a água ficar transparente e a proporção de cozimento é de um para um. Enquanto isso a gente vai preparar alguns outros ingredientes. Vamos cozinhar a cenoura e o gobo, que é a raiz de bardana, numa mistura de água, sake culinário e a gente vai usar também o shoyu de fermentação natural da Kikoma, que me convidou a fazer essa receita para vocês. Agora uma dica para preparar o recheio de ovo. Mistura os 4 ovos com um pouco de sal e açúcar, sake, tempero de peixe e óleo e leva no microondas por 5 minutos. Para o tempero do arroz é bem simples. É só dissolver o açúcar e o sake no vinagre de arroz em fogo baixo e misturar no gohan ainda quente. Deixa descansando por uns 30 minutos e agora é só montar o nosso futomaki. Faz uma caminha de arroz em cima da alga e recheia com tudo que a gente preparou antes. Agora com a ajuda do tapetinho é só apertar bem e ele vai ficar mais ou menos assim. Olha como ele fica bem bonito e bem colorido por dentro. E não esquece de servir com um pouco do shoyu da Kikoma que tem essa cor incrível e o sabor é sensacional. Vou deixar as redes sociais da Kikoma aqui embaixo. Feliz dia do sushi e tchau!